Sri Aurobindo Intervenção do bem amado Sri Aurobindo Instalação da nova consciência Meu nome é Sri Aurobindo Eu o saúdo, queridos irmãos e irmãs aqui presentes Permitam-me, também, acolhê-los em meio a minha luz azul Eu sou, para aqueles de vocês que não me conhecem, no que eu faço atualmente Um dos vinte e quatro anciãos supervisionando, em meio a nossa Assembleia A adequação progressiva da luz unitária no seu mundo Eu fui, há muito tempo, João o bem amado, São João o evangelista Aquele que escreveu o Apocalipse Vocês não estão sem saber que todos os selos do Apocalipse foram abertos Vocês não estão sem saber, tampouco, e sem vivenciar Que uma grande transmutação está atualmente em andamento, em vocês Como sobre este mundo e também em todo este universo A paz, em vocês, a calma, em vocês É a melhor preparação para viver o que está em andamento Para estar alinhado e para acolher a luz Para aqueles de vocês que já leram o que eu disse Há uma dezena de meses Sobre o papel vibratório do Apocalipse No qual nenhuma palavra foi falsificada O que resulta na vibração da leitura em voz alta Na sua língua, desse texto, esse livro contém Lembrem, tudo que é doce para a boca e amargo para o ventre Doce para a boca pela vibração da sua leitura Amargo para o ventre porque incompreendido por aqueles que desejam Antes de chegar a hora, aprender o significado linear e não mais vibratório Neste espaço-tempo Todos os selos foram abertos O que poderia lhes parecer nesses escritos Para aqueles que leram, obscuro Esclarece-se hoje, naturalmente, de maneira evidente Além desses escritos Como alguns de vocês sabem e puderam ler Durante a minha última existência Eu transmiti alguns textos Relacionados tanto com o meu meio de origem Como com as minhas experiências da luz ou do supramental Hoje, nos tempos em que vocês vivem O que estava ainda longe da minha vida Chegou agora a sua vista A sua consciência Mais do que nunca Nos tempos que vão transcorrer Vocês irão constatar por si mesmos Que alguns elementos da sua vida vão se alterar Frente ao que parece bem denominar reajustes e ajustes A sua consciência comum terá apenas duas alternativas Resistir e se opor ou aquecer e aceitar Sejam quais forem os eventos que estiverem diante de vocês Nunca procurem lhes conferir um valor positivo ou negativo Pois, em um primeiro momento O que poderá parecer como negativo poderia não sê-lo Da mesma maneira Que o que poderia lhes parecer inicialmente como positivo Segundo a sua visão limitada Poderia se mostrar oposto à luz Vocês vivem em a época da revelação A época dos sinais Tanto em vocês como no seu exterior Esses sinais que anunciei há dois mil anos O princípio da efusão do supramental Em meio à sua dimensão e a vocês mesmos Vai levar a manifestar Em vocês como na sua vida Sempre duas possibilidades De um lado a resistência E a oposição ao que está vindo Do outro lado A aceitação e o acolhimento do que está vindo Portanto Jamais julguem no calor Do que irá lhes propor a vida Mas aguardem Vão Sem julgamento Para o que for simples e fácil Pois a oposição e a resistência Irão induzir resistências e dificuldades Em vocês Como no desenrolar da sua vida Já que Quer desejem ou não O que estará operando e trabalhando Em meio à sua realidade Será a inteligência da luz Como foi dito Não se atrasem com o que resiste Não julguem Tampouco O que resiste em vocês e no seu exterior Quanto melhor vocês aceitarem O princípio da onda galáctica Da cruz cósmica Melhor vocês vão viver esse período E terão facilidade Para se estabelecerem Em meio à sua supraconsciência E para viver os efeitos Especialmente a paz E para alguns de vocês Além da paz A capacidade para viver E para experimentar A vontade A consciência especial do Samadhi Podendo se aproximar Alguns de vocês Do grande Samadhi Denominado de solução A resistência a luz irá implicar Nas suas estruturas físicas e sutis Em fenômenos de atrito Enquanto que a aquiescência Seja qual for o fardo Da sua vida Em seus diferentes aspectos Irá lhes permitir E lhes dar a faculdade Para se estabelecer Nesta alegria Nesta paz Neste Samadhi Tentem aceitar Que não é pela intensidade Da sua vontade Em meditar Que não é pela intensidade Do seu desejo Que vocês realizam Este Samadhi Mas Muito mais Ao remeter a sua própria vontade A luz Ao aquecer a sua inteligência A sua força E a sua bondade Não julguem qualquer evento Da sua própria vida Como da vida sobre a terra Mesmo se alguns sentidos E alguns significados Lhes escaparem Eles irão proceder Todos eles Sem exceção Da luz Algumas dessas manifestações Estarão no acolhimento E então Na facilidade Para um mundo Como para vocês Outras vão tentar Se estabelecer Em meio a resistência A luz Para um mundo E para vocês Naquele momento Não será preciso Colocar na luz Alguns aspectos Podendo ser percebidos Pela sua parte limitada Como terríveis E assustadores Esses próprios Qualificativos Não tem qualquer sentido Pois Se vocês contribuírem De algum modo Para a resistência Vocês serão pegos Pelas forças de resistência E não terão mais Meios de viver E de estabelecerem Vocês a paz E a harmonia Necessárias Para a sua expansão Algumas forças Operando em meio E a resistência Tem todo interesse Em que a nova consciência Não possa se instalar Cabe vocês saberem Com toda lucidez Se vocês desejam Seguir no seu sentido Ou no sentido da luz O sentido da luz Vibral sempre foi E será algo Para a sua consciência Limitada De terrivelmente simples É este terrivelmente Simples Que convém integrar Essa tarefa É facilitada Por percepções De consciência Que se manifestam E que irão se manifestar Cada vez Mais em meio A sua estrutura Físico-itéria A natureza As árvores Em especial São vetores De alinhamento E de transcendência Importantes Porque Elas também Captam a nova consciência A nova consciência Esta supraconsciência Diz respeito a cada vida E a cada constituinte Desde o eletro O átomo Até as consciências Coletivas Sociais Familiares A luz Se revela E se excita Em meio A sua própria densidade A luz Se estabelece Na paz Apenas a resistência Pode levar A falta de paz Muitos de vocês Serão solicitados A aplicar As escolhas As decisões Que atrasaram Ou adiaram Até agora Muitas mudanças Irão ocorrer Em vocês Como nesta terra Durante este período Acompanhar a mudança É a melhor maneira De encontrar a paz Acompanhar Não significa agir Mas ser Aceder A reunificação Da sua tríplice lareira A coroa radiante Da cabeça A coroa radiante Do coração E o triângulo sagrado Sacro Vai ocorrer Cada vez mais facilmente A partir do instante E do momento Em que todo o desejo Em vocês Se esvanecer Devido a intensidade Da luz em vocês Da sua presença Da sua paz E da sua capacidade Para expandir Para cada um de vocês Como para toda a terra Cada coisa Cada elemento Desdobra-se Manifesta-se No seu próprio ritmo Um vento de liberdade De liberação Vai começar a soprar Muito em breve O fogo da terra Onipresente Vai mobilizar o ar Em meio a essas modificações Ocorrendo em vocês Como neste mundo A melhor maneira De aliviar o fardo E as resistências Dos seus irmãos Das suas irmãs Dos nossos irmãos Das nossas irmãs Encontrar-se-á Unicamente na sua capacidade Para criar a paz em vocês A fim de que a paz Se manifeste Ao seu redor E cada vez De forma mais ampliada Pois a luz vibral É paz Antes de tudo E o amor Apenas pode eclodir Em meio a paz A sua capacidade Para existir Em meio ao ser E a paz Em meio a coroa radiante E ao alinhamento Das três lareiras Irá outorgar De certa maneira A isso que vocês são Um tipo de imunidade Em relação às ondas E às vibrações De resistência Por estarem neste estado De alinhamento De paz De samadhi É que vocês fornecem A mais útil ajuda Para a terra Como para toda a humanidade Aliás Não poderá existir Paz em outros lugares Senão neste alinhamento Não poderá existir Satisfação em outros lugares Senão neste estado vibratório Tornar-se-á vocês A cada dia Cada vez mais fácil De permanecer E de persistir Em meio a este estado Sem mesmo passar Pela meditação Este estado irá se tornar Em um primeiro momento Como uma segunda natureza Que, pouco a pouco Irá dissipar E fará desaparecer Tudo o que não seja isso Nada há de complicado No retorno à luz Há somente complicações Relacionadas com as resistências Como sabem Com o medo Com o mental Com as emoções Lembre-se Nesses momentos Que se aproximam De que vocês não são Nem o seu mental Nem as suas emoções Mesmo se a lógica Desta dualidade Os levar a se identificarem Com as suas emoções E com o seu mental Isso é apenas A parte visível E perceptível Do que vocês são Em verdade O que vocês são É tudo exceto isso O arcanjo Miguel Lhes disse isso E nós Os anciãos Lhes dissemos também E todas as consciências Da luz unificada Puderam dizê-lo a vocês Da mesma maneira Chamem por nós Este apelo Deve ser feito Da maneira Mais simples possível Como disse um amigo De coração a coração Pois a luz É simples O agenciamento Da luz E a ação Da luz Em meio Aos mundos Unificados É algo Que vocês Aprendem A reconhecer A viver Em meio A esta simplicidade É também Necessário A fim De seguirem Para este estado Para esta graça Que vocês Aceitem Ir para o essencial É também Dispensável Viverem Cada minuto Com intensidade Com essa consciência Que a luz Revela e desvenda Vocês irão Aprender Nos próximos dias E semanas A manter a coroa Radiante do coração E a consciência Unificadas Independentemente Das suas meditações E dos horários Dados por Maria E por Miguel Referentes a esse período A luz A luz Tornar-se Apalpável Visível Audível Alguns De vocês Vão Começar A perceber A trama E a sua Inteligência Em meio Ao seu Estabelecimento Nesta dimensão Para os mais Sensíveis De vocês Não deem Atenção Aos ruídos As imagens As percepções Próprios Do que é resistência No mundo Como no seu Ambiente Cultivem A paz Cultivem A harmonia Estejam Lúcidos Ajudem-se Ainda uma vez Da natureza Das árvores Da sua Respiração Da sua Vibração Se a presença Da luz Se tornar Muito intensa Quer seja Sobre as suas Coroas radiantes Sobre o seu Sacro Ou sobre as suas Novas lâmpadas Levem o tempo Necessário Para fluidificarem-se Acolham Esses momentos De intensa Vibração Pelo que eles são O desvendar Da luz É a instalação Da luz Todos vocês Que estão Encarnados Em meio A esta dimensão Todos os Irmãos E as irmãs Da terra Como de outros lugares Que assumiram Corpo e carne Tem uma oportunidade Única de viver A passagem Da dualidade Para a unidade Que é certamente O aspecto Mais importante Existindo após Longuíssimo Tempo Em meio Aos mundos Duais Lembrem-se Lembrem-se O processo O processo de switch Da consciência Eu lhes dei Há alguns meses Os gestos específicos Yoga da verdade 17 de fevereiro De 2010 Um amigo lhes deu Outro processo Permitindo viver Mais de perto G A chegada Da luz Lhes permite Em quais forem os eventos Falar a nossa comunidade Querida irmã Estritamente de nada Serve falar A melhor informação Que vocês podem dar Será o seu estado de ser Vocês jamais poderão Convencer ou informar Alguém que se recusa Ver a verdade Do que está chegando Alguns seres Poderão persistir Até o fim Chamando isso De destruição E de catástrofe O melhor testemunho É estar nesse estado De paz De samadhi Pois a luz Então o será Irradiada de vocês E essa luz Não precisa de palavras As palavras Pertencem A dualidade A vibração unitária Pertence à unidade Informar pode também Levar a rejeição A negação A colocarem Em situação De resistência Ou de oposição Às pessoas Próximas de vocês Contudo Nós confiamos Na capacidade Do ser humano À medida que os dias E as semanas Transcorrerem Para entrar em sintonia E em harmonia Com a luz Pois Jamais se esqueçam De que essa é A natureza original De todos vocês Sem exceção E de que De qualquer maneira A um dado momento O mental As emoções Se rendem diante Da luz vibral É claro que Antes dessa capitulação Da sombra Podem existir Tensões Resistências É nesse sentido É nesse sentido Que eu lhes digo Para não se atrasarem Com isso A inteligência Da luz Será sempre Muito mais inteligente Do que o seu mental É nesse sentido Também que eu lhes falei De confiança De fé Mas também Do abandono À luz Porque De maneira Autêntica E verídica Ao se abandonarem À luz Vocês se tornam Transparentes Vocês vão Para a unificação Para a paz Sejam quais forem As circunstâncias Iniciais Que poderão ser Eu admito Talvez difíceis Mas o difícil É apenas um ponto De vista limitado Que irá ceder Diante do ilimitado Pergunta A mudança Anunciada Vai ocorrer Rapidamente Vocês entraram Como disse O arcanjo Miguel Na mudança Final A sua Supraconsciência Diz A terra Diz E vive O seu corpo Vive isso Isso não é amanhã Isso não é depois De amanhã Não há o que esperar Tudo acontece agora Cada coisa vai ao seu ritmo Nesta transformação Mas esse ritmo Vai se ampliar Ele já aumentou Desde que Miguel Falou e anunciou A vocês Mas vocês não poderão Forçar ninguém No nível Das consciências Humanas A viver O que ele Não pode viver Certamente Para alguns Do seu ambiente Próximo Afetivo Familiar Profissional Isso poderá Representar Em um primeiro Momento Um dilema Uma forma De resistência Convém então Não se alarmarem Aí também Terem confiança E se estabelecerem Cada vez Mais no que vocês Percebem como legítimo Verídico E autêntico Vocês também Devem aceitar Que algumas Consciências humanas Não querem E não podem Aquecer a luz Mas Até o último Suspiro deste mundo Desta dimensão Tudo se torna É possível Lembrem-se De que a melhor Maneira de ir Na direção E para a inteligência Da luz É deixá-la Percorrê-los E deixá-la Trabalhar Nós não Temos mais Perguntas Nós lhe Agradecemos Meus queridos Irmãos E minhas Queridas Irmãs Eu lhes transmito Todas as bênçãos Da fonte Da verdade Eu darei o lugar Agora Aquele que está Conosco Aquele que Com a sua Qualidade Nos reunir Os reúne Pelo menos Eu espero Sejam Abençoados Mensagem Atemporal Onde 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 Autmas Abençoados Obrigado.